e vamos tentar e quando você faz golpes você pode pegar carona com os caras e tomara que já esteja todo mundo no grid só me esperando e falta um todos do último golpe da sessão atual não é todos da sessão atual e meus amigos amigos jogando conforme prometido convido geral o aralto infernal é a arma que eu gosto mais de usar ela teve um que saiu aí ó tem um entrando e o nick louse e tem eu tenho fjr que o host e o nick louse falta um bora entrar aí galera se estiverem jogando se estiverem ao vivo aí comigo jogando online no gta 5 pode entrar é só mandar o convite que eu aceito aí eu te coloco no na minha lista aqui e aí ae fast capital caraca nível 8 mil esse aí deve estar jogando algum tempo já bora host e aí é só apertar o x amigo não perde tempo não aí tá preparando e vamos lá golpe é bom que ganha grana né tô com 5 milhões e 400 mas tô juntando porque agora vai sair uma nova dlc aí do chukin bell chukin bell chukin bell é um negócio de venda de galinha do jim cheguei o homem de ferro e o cara com a blusa do corinthians pode isso o arnaldo ok, bem feito você pode pegar isso por um tempo você está fazendo progressão aqui como eu disse, nada complexo ou perigoso e é exatamente o jeito que eu quero que vocês abordarem esse próximo pequeno trabalho nós vamos comprar algo de uma das navias uma EMP eles não vão se preocupar o coisa está mantendo em um avião o avião está mantendo em um avião o avião está mantendo em um oceão tudo bem simples você vai comprar algo de um governo como uma biblioteca você vai trazer o avião aqui nós vamos desligar o EMP vendermos o avião para financiar o resto da operação enviamos as previdas fácil depois disso você vai trazer o EMP aqui nós vamos comprar um helicóptero aqui e nós devemos estar bem para ir ok? ótimo, bom me ligue entendi vamos embora eu só posso olhar né Aguarde enquanto o líder do golpe seleciona o planejamento do golpe Aguarde enquanto o líder do golpe seleciona o planejamento do golpe os menus estão cheios dificuldade normal eu tenho que esperar não, normal está bom Ih, saiu um uno mas está dizendo que está esperando o host então Hydra? a gente vai usar o Hydra? pô ia ser da hora chegar lá no porto Sankudu cada um pegava um o bom do Hydra é que ele pousa na vertical vamos lá amigo não sei se buga não acho que dá para fazer com o Tracing tem que invadir a Meriwether antes eu sei que tem um que você pega o Valkyrie invadindo o complexo da Meriwether mas é o helicóptero Valkyrie mas é o helicóptero Valkyrie aí a gente vai ter que pegar o pulso eletromagnético consigo um aparelho de pulso eletromagnético para desativar a energia do laboratório que eu instalado em um jato Hydra então a gente provavelmente aí eu estava faltando o cara entrar pronto vou ter que usar o Kuruma não tem problema não bora Nikluz só está faltando você você e o L Dutra piloto furtivo caça aí vamos embora aqui é topgão está pensando o que? ases indomáveis tá cadê meu carro? tá ali vai até o digby 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 não ele não mostrou engraçado isso né tá vambora não precisa que ele vai o Lester vai falando o que você tem que fazer pular a viagem está indisponível ah já fiz todos os golpes então eu não presto mais atenção no que ele fala não eu só vou me embora se eu ficar lendo a parada eu não consigo dirigir né não dá para dirigir e ficar olhando no celular já fica a dica aí vamos embora vamos até o digby tamo no golpe tamo no golpe é um dos que dá mais grana aliás fazer golpe é uma das coisas que dá mais grana no GTA é demole, demole, demole tá parecendo eu dirigindo naquelas corridas lá do do IC clássico compacto e lembrando se você é novo aí no canal se inscreve aí são vídeos novos todos os dias só que no canal já são mais de 5 mil vídeos de GTA é galera que a gente leva a sério ao todo quase 16 mil vídeos para vocês maratonarem aí de graça não era por ele mesmo volta volta não quero nem saber ele vai recalcular eu não sei se sou eu que vou pegar o jato se for não tem problema não, eu pego aí gosto de voar com jato é mais rápido chegar mais rápido nos locais né caraca mas esse trânsito tá cheio pra essa hora da noite não tá não? tá todo mundo indo pro shopping ok é show do BTS eu ia falar do Rick Martin mas aí vai entregar a idade né ô ô ô ô tem que treinar direção de novo carteira tá vencida é aqui calma rapaz vou descer com cuidado e isso aí tá vendo? muito cuidado que esse carro aqui é precioso vamos até o bote pisando na lama todo mundo vai vir? tô esperando vocês ah não vou ficar dando ré assim também não não vai ser tão fácil assim pra vocês não cadê os outros? os palhaços estão vindo lá espera sua equipe embarcar no Digby pô eu fui o primeiro a chegar achei que era olha o outro vindo capotando ali ah é o cara de nível 8 mil vazou eu sou o que tem nível maior aqui tá vamos ver se ele sai do carro saiu senta aí triângulo isso vamos vambora já viu o nosso alvo vamos abordar um navio ah será? caraca não acredito velho que é aquela missão do do porta avião tem um navio só o o o o A missão do parto aviões é muito da hora, se for essa, é muito legal. A maré está alta aqui, não está fácil de chegar lá não, não tem como escolher um caminho melhor não, isso aqui é água, porta aviões, caraca, que louco. Essa missão é muito da hora, tem que pegar o jato Hydra né?